Gente, hoje é dia 2 de março de 2021, produção aqui na nossa salgadeira MacTurby 5.5 de coxinha de frango com catupiry, ó. Massa do cliente bem macio, frango bem trituradinho, ó. E aqui tá o duplo recheio que vai o catupiry aqui dentro, ó. Então tá ali produzindo, ó. Vou mostrar o processo final pra você, tá aqui, ó. Então, o modelinho dela. E o nosso amigo Rafael que tá ajudando ali, organizando, né. É isso aí, a nossa produção aqui, ó. De coxinha de frango com catupiry. Nossa ponta boa, né. Vai acabar a massa. Tá bom.